Oi, oi meus amores! Hoje eu vim gravar pra vocês uma tag que era uma coisa que há muito tempo eu não fazia. Eu não sou tanto assim de gravar tags, mas eu achei essa bem legal e uma amiga minha pediu pra eu gravar, que é a meu passado me condena. Então eu vou contar pra vocês umas histórias de quando eu era pequena, respondendo as perguntas. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos às perguntas. Eu tô vendo aqui no blog Cri Moda da Fabi Santina. E a primeira é, já cortou seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Não era uma criança assim tão radical a ponto de cortar meu cabelo, porque eu sempre fui meio neurótica assim com cabelo. Então eu nunca cortei, mas minha mãe já cortou minha franja, eu usava muito franjinha e era horrível, horrível. Por isso eu me arrependo, mas eu nunca cortei o cabelo sozinha, graças a Deus que ia dar muito errado. Já brigou com algum amigo ou amiga por motivos inúteis? Não já briguei como até hoje eu brigo, eu sou muito ciumenta com amigo, namorado, mãe, eu sou muito ciumenta com as pessoas que eu gosto. Assim, ciumenta, sabe? Mas não neurótica, não sou doente, não tenho um ciúme doentio. Mas eu tenho um ciúme, vocês entenderam? Ah, não sei. Eu gosto de ser, tipo, de receber carinho e eu gosto de sentir que eu sou especial, entende? Então eu sempre vejo umas briguinhas bobas, do tipo, ah, você só tá falando com ela, você não tá me dando carinho, ou só tá falando com ele. Porque eu sou besta mesmo, confesso. Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Nossa, mil vezes. Muito, muito, muito. Sempre faço isso. Não só de quebrar coisa, mas de derrubar, de nossa... Teve uma época que foi muito engraçada, não sei o que aconteceu comigo, que a gente foi viajar muitos anos atrás, acho que foi no aniversário de 12, 10 anos. E a gente foi pra Argentina e todo o restaurante que a gente ia, a gente ama a família e a família dos amigos da minha mãe, eu derrubava o suco na mesa, sempre, sempre, assim, todo jantar, todo almoço, eu não sei o que tava acontecendo comigo. Então, naquele caso, não tinha como fingir que não era eu, porque já tava uma coisa patética. Mas, sim, eu faço muito isso. Já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Quando eu era menor, eu já fiz muito, eu tinha uma vizinha, que ela era muito minha amiga, era vizinha, assim, de porta, a gente é amiga até hoje. E sempre, todo dia, a gente voltava da escola e se via. Quando era Halloween, então, gente do céu, vocês não sabem o que a gente causava naquele pé de... Que dó, que dó das pessoas. Mas eu fazia muito, muito, muito isso. A gente tocava a campainha, infernizava a vida e saia correndo pra baixo, rindo muito, era muito legal. Já passou o trote? Quem nunca passou o trote? Fala. Todo mundo já passou. Nossa, várias e várias vezes. Trote de dia, de noite, de madrugada. Eu acho... Sei lá, hoje não vejo mais graça, mas, nossa, antes eu amava. Amava. Ai, gente, tô achando engraçado, porque eu não li as perguntas antes, então tá muito... Tipo, várias memórias, sabe, tão vindo. Engraçado. Já fez parte de uma gangue? Achei essa pergunta estranha. Não, nunca fiz parte de gangues. Sou manjo. Só que não. Mas eu tenho cara, não tenho. Vocês não acham que eu sou manjinha? Eu sou. Mas não, nunca fiz parte de uma gangue. Brincava de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada. Sim, sempre brinquei disso também. Era muito normal. Mas história engraçada, eu não lembro. Sempre tinha aquela coisa de, é verdade o desafio, né? Era sempre aquela história, ai, você vai dar um selinho e não sei quem. Você vai dar um selinho e não sei quem. E era sempre uma coisa nada a ver. Nada a ver. Sempre. Ou era selinho, ou você tinha que dançar alguma coisa, né? Uma coisa, assim, muito patética. Disse eu lembro, mas não teve nada muito especial. Me veio à cabeça. Já pegou alguma coisa de alguém sem ela te emprestar ou te dar? Hum, eu sempre faço isso com a minha irmã. De pegar roupa e ela comigo e eu com a minha mãe. E minha mãe se estressa, eu acho engraçado. Mas quando eu era pequena, não. Eu acho que não. Se eu peguei, eu devolvi. Mas sempre tem, até hoje tem. Na verdade, até uns dois anos atrás de estar no primeiro colegial, tinha esse negócio de a diretora ir na escola, ir na sala de aula, conversar com os alunos, ter um papo sério, porque sumiu a carteira da menina, porque sumiu o dinheiro do menino. Gente, que coisa horrorosa, meu Deus. Mas sempre tinha alguma coisa assim. Já pegaram coisa minha. Mas deu pegar? Nunca. Muito menos coisa de valor, assim. Eu não sou uma ladra, tá, pessoal? Não gostei de ter a pergunta. Já colou em prova? Ah, não. Gente, eu acho que é a frase. Quem não cola, não sai da escola é muito verdade. Então, eu colo. Até hoje eu colo, tá? Me julguem, mas... Quando você vai crescendo, você vai aprendendo os truques, entendeu? Ó o maior caminho. Mas é verdade. Eu duvido que nenhuma de vocês nunca colou na vida. Se você nunca colou, eu duvido. Eu juro que eu duvido. Mas certeza que vai ter alguém comentando que nunca colou. Mas eu colo, já colei, enfim. Mais erros de maquiagem você cometia no início. Nossa, Jesus. Eu cometia milhões de erros de maquiagem até pouco tempo atrás. E não que eu seja uma profissional. Não que eu saiba super me maquiar, mas sei muito mais que antes. Eu fazia muito de não esfumar a sombra e deixar aquela coisa horrorosa. Fazia muito de marcar o côncavo com uma sombra preta e passar uma sombra branca aqui na pálpebra e ficar uma coisa muito feia. Base de cor errada. Uma coisa que também eu fazia demais. Ir pra escola com a base toda laranja. Eu tive uma época do minhas, sei lá, quarta, quinta, sexta série que eu me maquiava muito, gente. Nossa, eu achava que eu tava indo pro desfile, assim, pro Fashion Week. Só que não, né? Porque eu tava horrorosa, mas eu me maquiava bastante. Passava um rímel podre. Eu nem sei, nem tem foto, graças a Deus. Mas eu errava muito na maquiagem, muito delineadora, então, pelo amor de Deus. Essas são as minhas respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no joinha pra mim, de se inscrever e comentar. E me contem o que vocês querem ver aqui no canal. Eu tenho umas histórias, assim, de pequenininha. Que se vocês quiserem, eu posso vir aqui contar. Eu posso mostrar a foto de quando eu era pequena. Que eu era uma pessoa fofa. Eu era. Eu vou mostrar pra vocês, só assim, vou dar uma palhinha pra vocês verem. Como eu era uma pessoa fofa. E muita gente fala, nossa, Gabriel, você era tão fofa. Por que que você mudou? E eu tenho vontade de socar a cara da pessoa. Mas tudo bem. Eu era fofa mesmo. As pessoas mudam, né? As pessoas ficam diferentes. Fazer o quê? Peraí que até eu achar a foto. Todo mundo já dormiu. Vou mostrar a obra de bebê e depois eu mostro eu um pouquinho mais velho. Olha, meu Deus. Gente. Mudei. Mudei, né? Eu sei que eu mudei. E olha eu. É que eu não tenho, assim, muito grandinha a foto. Mas eu com a minha mãe. Olha o batom vermelho, todo borrado. Olha isso. Ah! Olha a pose da criança. Essa sou eu. Só mais uma, vai. Só mais uma, só mais uma, só mais uma. Essa, que é a que eu mais gosto. Oh, meu Deus. Você era muito fofa. Eu falo que eu queria me ter como filha. Eu queria beber porque era muito bonitinha. Lá. Bom, meus amores. Agora eu vou embora mesmo. Um super beijo e até as próximas. Tchau.